Como que é, Alessandra? Eu não vou faxinar, eu vou só gravar vídeo. Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersot e esse é o meu canal, onde eu compartilho todas as minhas experiências. Gente, a minha mudança vai acontecer. E agora, vocês nem sabem onde eu tô. No McDonald's, comprando almoço. Então o que isso tem a ver com a minha faxina e com a minha mudança, gente? É que eu preciso estar alimentada e alimentar as minhas assistentes. Elas dizem que eu não vou trabalhar, mas eu vou, porque eu sou uma moça trabalhadora. Então a gente tá aqui comprando um lanche, já pegamos vassoura. Peguei vassoura emprestada com a minha mãe, rodo, escada, tá aqui a escada. Olha a Alessandra, ela falou que não quer aparecer, preciso preservar o direito de imagem dela. Mas é isso, a gente vai pegar nosso almoço, vamos pra obra. E assim, uma loucura, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas a mudança vai sair. E eu vou compartilhar essa aventura com vocês. Eu espero que você goste de acompanhar mais esse vídeo. Já estamos na obra, um belo almoço. Um almoço super equilibrado, as minhas assistentes não querem aparecer, mas elas estão aqui desfrutando do mesmo almoço que eu. Uma mãe, cheia de olheira, fazendo essa alimentação aqui. Tá boa, né? Não vou reclamar, tá gostoso. Toma aqui, ó. Então, minha irmã chegou aqui e falou, como a gente vai conseguir limpar tudo isso? Falei, não sei. A Alessandra falou que ela ainda não assinou o contrato, então ainda dá tempo dela desistir. Eu falei que não. Ninguém desiste. Minha irmã falou aqui, depois que eu desliguei, ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo junto. Bom, então a gente começou a finalmente trabalhar da limpeza. Não sei quantas vezes a gente vai ter que limpar até ficar limpo, porque eu nunca limpei uma obra assim. Deixa eu pegar a Alessandra. Então vai dar trabalho. A Alessandra falou que ela quer a preservação de imagem dela e a Thaís também. Elas falaram que elas não estão bonitas para que eu não venha. Ela falou que ela vai cobrar se aparecer no vídeo. Então não pode aparecer. Enfim, gente, dá trabalho, mas tem que limpar. Uma hora a gente termina. E pingou no chão. Pronto. Tchau, pode ir. Tá liberado. Bom, agora eu tô aqui tirando o pó de todos esses armários. Gente, é serviço, hein? Tem que valorizar se você tem ajuda aí na sua casa. E olha, dá trabalho. Vai lá, vou acrescentar um pouco. Vai lá, vou acrescentar um pouco. Tô com dor. Não, eu tô com dor mesmo, juro. Eu tô com dor nas costas. É. Mais uma com dor nas costas lá. Vamos parar por hoje? Não! Você tá com dor onde, Lívia? Nos olhos. Eu vou ter que ficar acordada a noite inteira. Porque o domínio vai chorar. E daí, ó, esses dias tá tudo feliz. Que vocês vão pra casa, vocês vão dormir. Eu vou pra casa, que o domínio vai chorar de três, que três horas. Se ele for bonzinho. Porque se ele tiver que afetado, é a cada uma hora. É, filha, às vezes ele acorda um monte de vezes. Uma noite boa, é a cada três horas. Uma noite ruim. Aí, o salão é o limite. Tamo no intervalo, né? Você não vai comer o bolo? Tô aqui, ó. Hã? Ó, tem bolo. Come bolo. Bolo, acho. Esse é de laranja. Esse é de goiaba e esse é de laranja. Isso aqui a gente aprendeu com a nossa mãe, né, Thaís? Sim. Tudo a gente que tem que fazer. A gente chama a minha mãe de pereirão, que ela resolve porque é problema. É chuveiro, a minha mãe sabe trocar. Ah, eu não tô nesse nível porque meu marido troca, por enquanto. Se ele não soubesse, eu também ia aprender. Como vocês viram, a gente já limpou meu quarto. Meu Deus, gente. Só que eu acho assim, ó. Até o dia da mudança, a gente já tem que limpar algumas vezes. Porque a sujeira, você vai limpando e vai saindo mais sujeira. E mais sujeira e mais. E a sujeira é infinita. Então a gente já limpou tudo ali. A gente já limpou todos os guarda-roupas. Tudo o guarda-roupa. Todo o guarda-roupa tá limpo. Aqui a gente já limpou. Aqui a gente já limpou. E o meu banho é tão perfeita. É limpinho. É limpinho. Dá até pra tomar um banho aqui. Tcharam. Cheguei em casa depois desse dia de faxina intenso. Tô assim num nível ultra mega acabada e cansada. Mas a vida é assim. A gente só tem as coisas se a gente coloca a mão na massa, se a gente batalha. A não ser que você seja uma pessoa ultra mega rica e que tem mil pessoas à sua disposição. O que não é o meu caso. Então eu tô aqui terminando esse dia com o coraçãozinho apertado. Porque já são seis horas e o Luiz ficou das onze da manhã até agora na casa da minha mãe. Mas eu tô indo lá buscar ele. Tô assim numa ansiedade pra pegar aquela coisica fofa. E nem tô sofrendo que a noite ele vai chorar e eu tô super cansada. Porque só de saber que eu vou ter aqui o meu pinguinho de gente do meu lado. Tudo compensa. Tudo vale a pena. E assim, apesar de tá numa fase assim, olha só o jeito que eu tô, gente. Super acabada. Super cansada. Com mil coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Sem tempo pra nada. Nada, nada, nada. Eu digo que é a minha fase mais feliz, assim. Eu nunca estive tão feliz. Tão realizada. Ter aqui o canal do YouTube. Ter essa troca de experiência com vocês. Mesmo postando super pouco agora nesse final de ano. Porque o Luiz acabou nascendo prematuro. Então os vídeos que eu tinha programado eu não consegui postar. E aí toda essa mudança, né? Toda essa novidade de ter um filho. Que já é difícil, né? A novidade da criança que chega. Da mãe de primeira viagem. Toda a dificuldade da amamentação. A própria dificuldade de adaptação, assim. Com o bebê que chegou. Essa nova pessoa que eu me tornei. E essa Lívia que existiu dentro de mim. E que hoje tá se transformando numa mulher muito mais madura. Muito mais consciente. Eu acho que eu tô muito mais agradecida. E tendo noção, assim. Que privilégio eu tenho na minha vida, sabe? Mas isso tudo é um assunto pra um outro vídeo. Eu acho que eu tô um pouco nostálgica, assim. Por ser final de ano. Tanta mudança boa na minha vida acontecendo. Mas isso tudo a gente vai conversar em um outro vídeo. Eu vou abrir o meu coração com vocês. Mas é isso. Agora eu tenho que ir lá. Nesse meu modo descabelada. Gente, é a vida real, né? É isso que acontece na vida real. A gente não dá conta de fazer tudo. Então a gente escolhe as nossas próprias batalhas. E agora eu tô vendo aqui, ó. No WhatsApp. Que a minha irmã falou. O Luiz parou de chorar. Que eu deixei ela lá na minha mãe antes. Vim tomar um banho. Que eu não tinha condição de pegar a criança daquele jeito. Tá aqui, ó. O Dom bonitinho, gente. O Dom tá sempre aqui do nosso lado. Mas é isso. Assim que o Rodrigo chegar. A gente vai lá. Porque eu deixei o Luiz com uma mudança enorme. Até a babá eletrônica eu levei lá pra minha mãe. Pra minha mãe poder usar a garrafa térmica. Ah, eu levo tudo. Quando ele fica lá. Pra facilitar o máximo que dá. E ainda bem que ele tá bem tranquilinho hoje. Mas o que eu quero dizer. Calma. Quero dizer. Isso é importante. Não deixa de se inscrever. Deixar o seu like. O seu comentário. E acompanhar. Vem acompanhar a saga da mudança. Porque esse aqui, gente. É só o começo. Tem muita coisa pra rolar ainda. Busquei o Luiz. Ele já tá aqui. Empacotadinho pra dormir. Tá aqui. Todo bonitinho. Pronto pra dormir. Finalmente tô na minha cama. Eu achei que esse momento do dia não ia chegar. Mas chegou. Tô aqui. Pronta pra dormir. Aproveitei. Filei uma janta na minha mãe. Eu só simplesmente jantei uma lasanha. E comi pé de moleque de sobremesa. Tá bom pra vocês? Tô pensando nas promessas que eu vou fazer pra ano que vem, né? Pra 2022. Porque olha, a situação pra mim tá grave. Não sei pra você. Mas pra mim tá péssima. Eu preciso me cuidar. A iluminação tá assim. Ó. Porque eu tô só com a luz indireta. Porque quando o Luiz dorme eu fico com essa luz bem baixinha. Mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar. E que você esteja me escutando. Porque eu tô falando bem baixinho. Afinal, tem um neném aqui do meu lado. Que acabou de completar dois meses. É isso, gente. Um beijo.